Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o duelo das contas digitais. Hoje é o dia do Nubank versus Neon e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, chegou a vez do Nubank contra o Neon, o duelo das contas digitais. Já temos vários vídeos do duelo, vamos então acompanhar quais foram até agora. Então, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo aí, no duelo nós temos já o Banco Inter versus o Sofisa, o Banco Inter ganhou, o Banco Inter versus o Agibank, o Inter ganhou, o Inter versus o BS2, o Inter ganhou e o Inter versus o Nubank, o Inter ganhou. Nubank versus Pag, o Nubank ganhou e agora a vez do Nubank versus o Neon. Então, no duelo de hoje, chegou a vez das duas grandes fintechs de pagamentos, no caso o Nubank e o Neon. Vamos então ao duelo e depois no final vamos ver qual dos dois levam o troféu. Vamos lá então. Vamos começar pelos cartões. O Nubank tem o cartão Mastercard, o Neon o cartão Visa. Portanto, são duas bandeiras diferentes uma da outra. O Nubank trabalha com a variante Mastercard Gold e com a Mastercard Platinum. O Neon Pagamentos trabalham apenas com o cartão Internacional Visa. Neste quesito, pela variante de cartões, o Nubank ganha do Neon. Cartões Débito e Crédito. O Nubank trabalha com o cartão Débito e também com Crédito. O Neon Pagamentos também trabalha com Débito e Crédito. Neste quesito, os dois empatam. Programa de fidelidade. O Nubank tem o ReWorld. O Nubank tem o programa Nubank ReWorld. Ele cobra R$19,00 por mês ou R$19,00 por ano. O Neon não tem nenhum programa de fidelidade dele próprio. Portanto, mesmo cobrando anuidade, o Nubank ganha porque o cliente pode escolher em querer ou não o programa. Então, o Nubank ganha do Neon também. Abertura de conta pelo aplicativo. O Nubank não cobra nada. O Neon não cobra nada também. Manutenção da conta. O Nubank não cobra nada. O Neon também. Encerramento da conta. O Nubank não cobra nada. O Neon também não. Emissão do cartão. O Nubank não cobra nada. O Neon também não. Anuidade dos cartões. O Nubank não cobra nada. O Neon também não. Transferência entre contas para outros bancos. O Nubank não cobra nada para fazer transferências. O Neon tem uma grátis por mês. As demais cobram R$3,50. Nesse quesito, o Nubank ganha do Neon. Saque nos caixas 24 horas. O Nubank cobra R$6,50. O Neon cobra R$6,90. O Neon tem um saque grátis. O Nubank não tem nenhum. Nesse quesito, o Nubank perde para o Neon. Porque ele dá a opção do cliente de um saque grátis, pelo menos. Depósito via boleto. O Nubank não cobra nada. O Neon cobra R$2,90. Compras internacionais. O Nubank utiliza 4% mais R$6,38 de IOF. O Neon usa também 4% mais IOF. Então, eles empatam em compras internacionais, utilizando o seu cartão fora do Brasil. O Nubank tem limite de empréstimo pessoal. Lançaram agora, né? Então, o Neon não tem. Nesse quesito, o Nubank ganha do Neon. Se fosse falar de taxas de juros, o Nubank está praticando 1,90 para alguns inscritos que nós vimos aqui no canal. E vimos também, inscritos recebem com 9,4. Mas isso depende do Credit Behavior Score de cada um. Portanto, os juros variam de cliente para cliente, tá certo? Então, nesse ponto, o Nubank ganha do Neon também. O Neon tem um programa chamado Neon Seja Mais. Se você fizer 10 compras no mês com o cartão Neon físico ou virtual, você fica livre das taxas dos boletos e TEDs sem custo no programa Neon Mais, tá certo? O Nubank não tem essa opção do cliente utilizar X valor de compra no cartão para não pagar nada porque a conta, a Nuconta do Nubank, ela é 100% gratuita, né? E fora isso, não é cobrado mais nada. A Nuconta tem dois tipos de investimentos, que é o RDB e o CDB do Nubank, tá? E corre de juros aí 100% do CDI. O investimento do Neon, ele pode chegar, hoje é dia 14 de julho que nós estamos gravando, ele pode chegar a 101% do CDI. Então, o livre quer investir 100 parcelas programadas, liquidez diária, do banco Votorantim, até 101% do CDI, até 101% do CDI, tá? Avaliação no aplicativo, na Play Store, o Nubank tá com nota 4.6, tá? E o Neon tá com nota 4.4. Portanto, o Nubank ganha na avaliação também, tá? Do aplicativo. O Nubank tem a opção do cartão contactless por aproximação. O Neon também tem, tá? Lançou agora os seus cartões com aproximação. Então, neste quesito, os dois empatam. O Neon tem também a PJ, né? Que é a conta jurídica. O Nubank não tem neste quesito. Então, o Neon ganha do Nubank. Juros do rotativo do Nubank, 2,75 a 14 ao mês. Juros do parcelamento da fatura, 0,99, 3,75 ao mês. Em caso de atraso, juros da mesma taxa do rotativo, 1,99 a 15 ao mês. Multa de atraso, 2%. Empréstimo pessoal a partir de 1,5% ao mês, tá? Então, essas são as taxas do Nubank. A taxa de juros do rotativo do Neon é cobrado R$ 9,90 ao mês, tá? Multa de atraso, 2%. E mais 1% de juros demora caso aconteça o atraso, tá certo? A taxa de parcelamento do Neon é de 8,9 ao mês. Como aqui a do Neon, ela é fixa, essas taxas aqui, a do Nubank pode chegar até X valor. Eu vejo aí que o Nubank pode, para alguns clientes, estar com taxa de 5, de 6, do Neon com 9,9. Então, elas estão brigando entre elas. Nesse quesito, eu vou dar ponto para o Neon, porque o Nubank, ele pode chegar até 14% de juros no rotativo. O do Neon é 9,9 fixa, tá? Juros de parcelamento de 0,29 a 13,75, o do Neon é 8,9. Então, o Neon ganha também. Em caso de atraso, juros da mesma taxa de rotativo, 1,99 a 15. E no Neon é 9,9, tá? E multa por atraso, 2%. O Neon cobra 2 e mais 1. Então, o Nubank ganha nesse ponto aqui. Portanto, tá aí para vocês tirarem as conclusões finais. O melhor cartão é o Nubank. Com a sua Nuconta, com o seu programa de fidelidade. Então, o Nubank leva mais uma aí. O segundo troféu para o Nubank. Este cartãozinho danadinho aqui, que todos os brasileiros querem, né? O Nubank está com mais de 10 milhões de clientes, né? É o cartão querido do brasileiro, o roxinho, né? E também o Neon está vindo aí. Um cartão muito bonito, por sinal, com a tecnologia contact. Demorou para aparecer, mas apareceu, né? Tem outros bancos digitais que ainda não chegou com a tecnologia contactless, né? O Neon já aparece com essa função. Já testamos ele. Temos um vídeo testando a tecnologia do Neon. E também já usamos o cartão Nubank. Tá certo? Gente, está aí mais um duelo. E nesse caso aqui, o Nubank ganhou do Neon. Eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje, meu amigo Adelino Fernandes, de Osasco. Um grande abraço. Bruno Carvalho, de Niterói, Rio de Janeiro. Um grande abraço, meu amigo. Neto Santos, um grande abraço. Guilherme, Júnior Gui. Um grande abraço para você também. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.